Não sei se sou culpado, se estou errado de ser como eu sou Talvez ninguém me entende, que eu estou carente, precisando de amor Ninguém me faz um carinho, me sinto sozinho, preso na solidão Preciso de alguém para amar, e me libertar dessa prisão Por isso eu prometo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu prometo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo e te fazer mulher Me desculpa porque eu sou doido assim, é que eu te amo mais do que a mim mesmo Eu sou doido assim, doido maluco por você Eu sou doido assim, doido e querendo lhe ter Por isso eu prometo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu prometo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo e te fazer mulher Me desculpa porque eu sou doido assim, doido maluco por você Eu sou doido assim, doido e querendo lhe ter Eu sou doido assim, doido maluco por você Eu sou doido assim, doido e querendo lhe ter Eu sou doido assim, doido maluco por você